Segundo informações, o jornalista Luiz Bach... Davi e Manny Rego não estão mais juntos. Uma notícia triste para quem torcia pelo casal. Tive informações por meio de fontes de confiança, de extrema confiança. O Davi e a Manny não estão mais juntos. Diz ele que, segundo fontes, confiáveis e de extrema aproximação aí do Davi, do lado bem próximo do Davi, contou para ele que ele teve uma conversa muito longa, muito tensa com a Manny. A Manny tentou até dar o ponto de vista dela, que ele não quer mais ficar com ela, ele quer separar e que sim, ele vai aí dividir tudo que ele ganhou, quase 4 milhões, 3 milhões e alguma coisa, com a Manny, mas que os próximos ganhos dele, ele não vai dividir, porque ele vai seguir separado. E aí, muita gente até notou que já tem uns dois dias que ela não posta nada, ela está bastante abalada com isso, e aí todo mundo está aguardando o pronunciamento dela, da Manny, né? E fonte confiável aí vazou sem informação para o Luiz Bach, e aí ele acabou de dar esse ao vivão lá nas redes sociais dele. Dessa maneira, falando que fonte bem próxima do lado do Davi, confirma que ele e a Manny se separaram de vez, e que sim, ele vai dividir, e a Manny não queria separar dele, ela gosta muito dele, vocês viram tudo que ela fez por ele aqui fora, tentou dar o ponto de vista dela, mas não resolveu nada, e o casal segue separado, e a Manny muito abalada. Deixa aqui embaixo nos comentários, e assim que a gente tiver o pronunciamento da Manny ou do Davi, a gente conta para vocês.